salve salve galera mais uma dança aí no meio do mato tempinho de chuva tempo gostoso hoje na região de esmeraldas tá bacana tá bacana hoje vai ser um breve relato vou mostrar pra vocês o perigo que a gente corre quando a gente está andando no meio do mato mas é um perigo que vale a pena é só ficar atento tá ok e já conseguiram enxergar né é que eu tenho que achar uma melhor posição tem que ficar muito atento galerinha quando estiver andando para o meio do mato tem que ficar muito atento sempre atento ao meio e lembrem-se de nunca andar sozinho tá ok tem perigo demais acordado um animal espetacular vou achar o melhor ângulo o melhor ângulo para vocês que bicho top olha só galera é um bicho que é muito perigoso o que tudo indica é uma cascavel para vocês verem que ela não fica só no chão tá ok quando estiver no meio do mato lembre sempre de olhar para o chão e a média altura é um bicho magnífico magnífico é mas tudo na vida tem um risco olha altura que ele está do chão tá vendo um bicho lindíssimo mas também perigosíssimo lindo 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 olha lindo demais geralmente a primeira coisa que vem à cabeça pelo medo que o animal causa nas pessoas principalmente em quem já sofreu picadas primeira coisa que vem à cabeça é sacrificar o animal mas isso nem sempre é a melhor opção tá ok galera igual aqui a gente está muito embrenhado no meio da mata distante de casa entendeu a gente vai deixar o animal aí dormindo tranquilo e seguir o nosso caminho tá ok mas fiquem atentos aí foi andar no meio do mato prestem bem atenção não eu o ou as o